Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase, ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou, merece conhecer o amor em todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu não me acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase, ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou, merece conhecer o amor em todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois Pra longe demais, pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu não me acordo sorrindo E a flor de um beija-flor, lembranças de um beija-flor, lembranças de um antigo amor